Agora, olha só essa história que aconteceu no litoral. Um socorrista foi flagrado usando uma ambulância do SAMU de Camboriú para ir fazer um concurso público na Univale, em Itajaí. Isso aconteceu no domingo e foi flagrado. A repórter Patrícia Alte nos conta os detalhes. O socorrista estava na companhia de um outro funcionário do SAMU que também estava de plantão neste domingo. A denúncia foi feita ao Jornal de Santa Catarina por um leitor que preferiu não se identificar. Segundo esse leitor, os dois funcionários ficaram na Univale, aqui de Itajaí, do meio-dia e meia até as 5h20 da tarde de domingo. Ou seja, a única ambulância do SAMU de Camboriú ficou estacionada no pátio da universidade por quase 5 horas. O coordenador do SAMU de Camboriú, Henrique Manuel Alves Mangoni, disse que o funcionário foi autorizado a prestar o concurso público, mas que o uso da ambulância não estava autorizado. Segundo o coordenador, quando a ambulância de Camboriú está fora da cidade, é Balneário Camboriú que atende às ocorrências. Agora, estes dois funcionários vão receber uma punição administrativa. Patrícia Alte, de Itajaí, para o Jornal do Almoço. Ao contrário desse péssimo exemplo do funcionário do SAMU, agora a gente mostra...